Essa saudade, o cigarro, a luz acesa A noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa, faz a partida em dor Junido, morro, amor Tão longe vai Tão longe vou Vem sem rumo, é assim mesmo Eu não queria A vida desse jeito Meu ouro armado Pode ser Fumaça Continua O teu sorriso no meu peito Essa saudade, o cigarro, a luz acesa E essa noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa, faz a partida em dor Dizendo o morto amor Tão longe vai Tão longe vou Nesta saudade Essa saudade O cigarro, o cigarro, a luz acesa E a noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa, faz a partida em dor Tão longe vai Tão longe vai Tão longe vou Tudo bem sem rumo é assim mesmo Eu não queria a vida desse jeito Eu amava o morte sem futuro Fumaça E continua o que é o sorriso no meu tempo Essa saudade, o cigarro, a luz acesa E essa noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa A asa é partida e dor Diga o nosso amor Tá longe, vai! 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 Tá longe, vai!